Agora vamos lá para Paranaíba, porque infelizmente a cidade registrou mais uma morte com Covid-19. Olha Alex. A Secretaria de Saúde de Paranaíba confirmou mais uma morte causada pela Covid-19. Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, uma idosa de 85 anos morreu no dia 15 de agosto, vítima da doença em Três Lagoas. Paranaíba estava há mais de 10 dias sem registro de mortes pela doença. Conforme a Secretaria de Saúde, a mulher foi internada no dia 27 de julho aqui em Paranaíba, porém foi transferida para Três Lagoas, onde acabou falecendo. A idosa possuía hipertensão, além também de ser diabética. E sem atualizar o boletim epidemiológico desde a última terça-feira, Paranaíba segue com um total de 4.734 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. A cidade tem ainda 18 pessoas com suspeitas de terem sido contaminadas pelo vírus. Paranaíba registra um total de 132 mortes decorrentes da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. A Secretaria de Saúde, como disse, não tem divulgado com regularidade os boletins com atualizações sobre a doença aqui no nosso município, com informações apenas sendo divulgadas com até cinco dias de atraso.